Você sabia que quando o jogador Aaron Ramsey faz um gol, um famoso morre em algum lugar do mundo? Rapidinha do MHM! Pois é, o jogador galês que joga pelo Arsenal tem uma fama muito... Peculiária, eu diria. Ele é conhecido por uma maldição que, toda vez que ele faz um gol, alguma celebridade ou figura pública morre em um lugar do mundo. Isso já tinha acontecido com Paul Walker, Steve Jobs, Whitney Houston e Robin Williams. Todos esses morreram no dia que o jogador fez o gol ou nos dias que se seguiram a partida dele. Mas o mais bizarro foi agora, no começo do ano, que tanto o David Bowie como o Alan Rickman morreram na sequência de um jogo onde o jogador fez o gol. Dos últimos 42 gols que o cara fez, 15 celebridades ou pessoas públicas morreram logo em seguida. O que é uma fama meio bizarra, né? O próprio jogador brinca com isso, mas ele diz que fica feliz que pessoas como o Sami Miladay ou o Gadif, ex-ditador da Líbia, que pra eles são considerados vilões, morreram por culpa de um gol dele. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas das celebridades que morreram logo após um gol de Aaron Ramsey. E você, acha que essa maldição é real? Deixa um comentário aqui pra gente. Valeu!